Sinto muito em te falar E ainda tô sentindo a tua falta Nada mais me importa Sem você meu mundo não te irá Religa, bota Ai, que saudade do que a tua boca faz E qualquer menos que você me dá é mais Porque você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Fingi que eu sou forte Mas meu ponto frasco é desejar você Você me dá forte, coração se lorde O tanto que eu choro só falta chover Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, te love, te love Sinto muito em te falar Ainda tô sentindo a tua falta Nada mais me importa Sem você meu mundo não te irá Religa, bota Ai, que saudade do que a tua boca faz E qualquer menos que você me dá é mais Porque você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Fingi que eu sou forte Mas meu ponto frasco é desejar você Você me dá morte, coração se pode O tanto que eu choro só falta chover Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bate aqui. Tchau! Tchau! Porque eu fui mexer com um coração que já tinha proprietário Toda vez que eu... Cecília, deixa eu te perguntar uma coisa Para qual time você torce? Torça de São Paulo O que? São Paulo Corinthians, você torce Que time você torce? São Paulo Olha para mim São Paulo Eu já falei Que time você torce? São Paulo Ah, então você está expulsa de casa, tá certo? Tá bom Cecília, que time você torce? São Paulo Não, é Corinthians O que time você torce? Que time você torce? Corinthians Isso, muito bem Chega, mozinho Mano, olha esse ato Abarrotado, velho Anda, Cecília Vai, Cecília Vai, Cecília Vai, Ana Descansa esse carro aí Vai, Cecília Vai, Cecília Vai E, dê, dê? Isso que eu tô com gozinha A ver O que é a gente? A gente se toma A gente se mata A gente se mata Sabe Sabe A gente se mata A gente se mata A gente se mata Eu faço E a gente se mata A gente se mata Desenrola, bate. Joga de ladinho, desenrola. Mas eu vou cair aqui. Turma de o quê? Você está comendo fantasmas. Fantasma? Onde tem fantasma aqui? No quarto. No quarto de fantasma? Grita. Vou correr. Corre, amorzinho. Não, corre aqui. Mas eu vou te matar, eu vou correr aqui, tá bom? Cadê o Melo Rego? Rego. É Melo Rego. O quê? Melo Rego. O que é isso? Melo Rego. O quê? Melo Rego. Cadê? Onde que é isso? Melo Rego. É o quê? Melo Rego. O quê? É o quê? Esse negócio. O quê você quer que eu faça? I, O, de, 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 de. papai, eu vou ir, tá bom, papai, eu vou descer, senão um grito vai ir, vai ir papai, vou contar mais tarde do ovo, tá bom? tá bom vou contar mais tarde, tá bom? tô com eu, eu conto papai, eu conto pode ir, papai, papai, ó nossa o coala o coala cadê, cadê o pinho? cadê o pinho do coala? a, 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 deixa eu ver a a e aí não, não é acolala não é? não é? hm é aqui pai, ó bebêzinho aí é o colinha é muito bem o que acontece ela achar cozinca o balão é o que eu quero ver uma uma bruxa uma bruxa e aí me conta vai continuar é uma vez uma moça um beijão de escapar a bolsa de escapar não o gajo vai estar da chapeuzinho e aí e aí e aí e aí como que ela falou ela falou na porta e aí que que a vovó falou é amigão tá mas aí eu quero saber o que que a chapeuzinho falou depois essa história tá muito mal contada hein Cecília é uma vez uma chapéu deu vivo bom então tá bom muito grande essa história é muito interessante oi e aí oi e aí oi e aí oi e aí oi 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 a da minha filha vai passar e aí falou que é meu canção E aí E aí olha que eu sei fazia olha que eu sei fazer ó Nossa, hein? Você é muito esperto, hein? O bobo engasga. O bobo engasga? Ah, então não pode dar bobo a isso, né? Não. Você vai dar o que, bobo? Hã? Você vai dar o que, bobo? Uma melancinha. Uma melancinha? Eu vou pegar a melancinha de doce. O bobo? Hã? Tá aqui? O bobo engasga a melancinha.